E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi fazer um vídeo rapidinho, um vídeo de 5 minutinhos só pra ter conteúdo aqui no canal, porque ainda eu tô fazendo análise de alguns produtos, né? Tô testando alguns produtos que eu tenho aqui e também tá pra chegar algumas outras entregas então nesse período aí eu decidi fazer esse vídeo aqui tava limpando meu computador esses dias e é um processo muito fácil, que realmente é só abrir o gabinete, tirar o pó limpar as fãs, limpar a placa de vídeo, limpar a placa mãe e tudo mais, né? A gente sabe que é um processo muito fácil mas a gente não sabe como é que é limpar o monitor porque realmente, monitor a gente sempre tá ali e de vez em quando a gente acaba espirrando ou coisa do tipo e daí fica aquelas pequenas gotículas assim na tela que acaba atrapalhando muito, fica muito chato e também pode dar problema, né? Dependendo se você não limpar rapidamente só que procurando na internet a gente não acha muito tutoriais de como fazer limpeza de monitor e tem muitas pessoas que fazem limpeza aí de várias maneiras, né? e realmente não são indicadas e eu decidi fazer esse pequeno tutorial porque realmente, qual que é a maneira certa de limpar o monitor? vou tá explicando aqui no vídeo de hoje porque se você não fazer da maneira certa você pode tá danificando o seu monitor causando dead pixel, stuck pixel até mesmo queimando o seu painel então a gente tem que tomar muito cuidado então eu vou começar aqui pelas precauções que você deve tá tomando ao limpar o seu monitor então primeiramente eu não recomendo você tá usando álcool e nem produtos de limpeza a não ser o álcool isopropílico mas que eu vou tá explicando um pouco mais pra frente, né? mas o álcool e também produtos de limpeza podem estar danificando o seu monitor, né? tem pessoas que não sabem e que limpam, né? com produtos de limpeza esses mesmos produtos que você passa na mesa ou no chão e tudo mais, né? aqueles que borrifam, né? e podem tá realmente danificando o seu monitor trazendo alguns problemas ou até mesmo queimando alguns pixels e tudo mais então não recomendo vocês estarem usando a mesma coisa pra álcool, né? esse mesmo álcool comum, álcool 70 que você usa pra limpar muitas coisas, né? ou até mesmo agora na pandemia passar na mão e tudo mais então é um negócio que você não pode tá fazendo de maneira alguma eu vou tá explicando aqui da maneira certa pra vocês é uma maneira muito fácil de fazer só que se você fazer de maneira errada também pode tá causando alguns problemas então eu vou tá mostrando pra vocês vamos lá bom, pra começar o que eu recomendo é você estar tirando tanto da tomada ou também o cabo de alimentação e de vídeo da parte de atrás do monitor porque eu acabei lendo num lugar que se você tirar a fonte de alimentação do monitor não vai ter problemas em queimar, né? o seu monitor então ele totalmente desligado não apenas no botão mas sim na tomada já melhora muito aí na limpeza do seu monitor os produtos que você pode tá usando aqui é álcool isopropílico que é aquele álcool que geralmente é usado mesmo pra limpar televisão monitores telas de celular lentes de câmera então é um álcool específico pra componentes eletrônicos ou você pode também estar usando água, né? eu como não tenho o álcool isopropílico eu vou tá usando água botei ele aqui num recipiente de produto de limpeza, né? eu limpei ele bem pra poder fazer o sprayzinho numa toalha e você pode estar usando um paninho tanto de microfibra é aquele paninho que você usa pra limpar óculos ou coisas do tipo, né? telas também e você pode também estar usando a própria toalha de banho uma que tenha um tecido bem macio que não danifique também o seu monitor o que você vai tá fazendo aqui é espirrar um pouquinho de água pra que não fique muito molhado então não recomendo você tá indo numa pia e molhando, né? recomendo você tá molhando aos pouquinhos o paninho quando você sentir que tá já um pouquinho úmido você pode tá passando no monitor e como você vai passar no monitor você vai tá fazendo movimentos de cima pra baixo ou da esquerda pra direita de uma ponta até a outra do monitor nunca fazer movimento circular o movimento circular pode estar danificando além de você tá fazendo movimento repetitivo você também pode tá forçando a tela do seu monitor e falando em pressionar não é muito bom você pressionar então passe de leve não faça força deixa que o pano praticamente escorregue entre a tela e passe de um lado pro outro até que você veja que a sujeirinha saiu do monitor feito isso você pode tá esperando ele secar espera entre 10, 15, 20 minutinhos né? pra garantir porque o monitor ele vai fazer toda a absorção dos produtos, né? tanto da água quanto do álcool isopropílico e vai agir ali pra tá retirando a sujeira é isso gente não tem realmente segredo como eu falei pra vocês vocês podem tá depois de 15, 20 minutinhos tá colocando o cabo de alimentação ou ligando na tomada e você pode tá ligando normal aí no computador vocês podem ver que tá bem limpinho mesmo, né? é a maneira mais segura mais indicada tanto pelas fabricantes quanto os profissionais que trabalham com monitores de televisão também e é isso pessoal realmente eu espero ter ajudado vocês o monitor é uma peça muito importante no nosso computador e é muito importante que a gente tome cuidado porque a gente paga caro por isso, né? dependendo se você tiver um monitor 144 Hz se você tiver um monitor 240 Hz ou até mesmo um monitor 4K que a gente paga caro por isso é importante você ter esse cuidado porque dependendo da empresa, né? da marca que você comprou seu monitor eles não cobrem a garantia de um painel danificado ou coisa do tipo então a gente tem que tomar cuidado é muito importante a gente saber cuidar do nosso monitor e não só do nosso monitor mas do nosso computador em geral bom, eu espero mesmo ter ajudado vocês com esse vídeo e se vocês gostaram do vídeo deixe um like deixe um comentário se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse eu estou preparando muita coisa legal muito review estou preparando muito vídeo legal aí para vocês vocês podem ficar à vontade para seguir eu ali no Instagram no Twitter para mais novidades né? sempre estou postando alguns spoilers de vídeo e tudo mais e também meu servidor aqui no Discord vou deixar aqui na descrição para você que tem interesse em conversar sobre periféricos teclados custom setup em geral hardware então fique à vontade aí pessoal lá é muita gente boa e muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima e aí